Música Agora sozinha, por algo que é bom, quer dar Estou já não vem, estou já não vão Em minha duração, a tua lembrança Nos tempos da cama A minha esperança, desespero e alma Agora sozinha, por algo que tu vês Agora sozinha, 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 sozinha Sozinha, 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 sozinha Agora sozinha, por algo que é bom, quer dar Estou já não vem, estou já não vão Em minha duração, a tua lembrança Nos tempos da cama A minha esperança, desespero e alma É para o sul, é para o sul, é para o sul Sonhando o mundo do rosa, sonhando o ar A noite será A noite será A noite será A noite será Obrigado.